Como eu ensinei para vocês na aula anterior, a gente tem que realmente focar nesse capítulo do livro, capítulo 32, página 43, certo? Eu queria que vocês dessem uma estudada melhor nisso, assim, se interassem, depois a gente vai... Oi Pedro, pode falar? Prova esse plano. Cara, eu acredito que se a gente fechar toda a matéria que a gente precisa entregar essa semana, na próxima semana a gente consegue dar prova. Desde lá para o final da semana, no começo da semana eu estou já marcando para a gente dar... E se já sabe, vai ter as feias do meio do ano ou não? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então é isso gente, queria que vocês focassem nisso, que fosse uma coisa estudada a fim, e até porque eu mostrei as provas, né? Isso é que é muito forte, com muita força na prova. E aí eu queria que vocês estivessem super afiados aí nessa matéria, e até porque a prova não sou eu que faço, a prova vem do MEC direto, entendeu? E... Não é uma coisa que eu consiga facilitar para vocês, ou não, entendeu? É um negócio que vem de outra esfera, a Secretaria da Educação e tal. E tenho certeza que todos vocês aqui estão super capacitados para irem bem na prova. Só preciso que vocês dêem uma focada em tudo que eu ensinei para vocês, e tudo que a gente estudou aqui juntos, para tirar uma nota legal. Ah, você tá sabendo essa matéria? Ah cara, mais ou menos. Tô mais... Eu não sei nada. Tô estudando só química, véi. Eu não tô com cabeça pra estudar, eu não tô sabendo. Não, eu também não, véi. Tipo, eu vou ter que pegar tudo pra estudar essa semana, véi. Acabou. Não, e a gente tá ferrado, porque eu vejo pro larga no fim do ano, véi. E a gente tá tendo que estudar nem agora, o que a gente vai fazer mesmo? Eu não sei. Cara, eu não... Vou ver se a gente tá conseguindo dar uma resumida, pegar uma matéria com alguém, porque... Eu passo, sei por seguir, porque... Será que vocês podem parar de conversar aí? Será que dá pra você prestar atenção no seu caderno? É, eu não sei se você tá percebendo, mas você tá me atrapalhando. Atrapalhando em quê? Ué, você não pode parar de conversar. Eu acho que sou ele aqui. Então, mas você não pode conversar. Por favor, né? Oi, você não para de conversar, professor. Pedro, fica na sua. Você não para de conversar um minuto. Você começou a atrapalhar aqui, eu vou reclamar com quem? Atrapalhar aqui, não tem ninguém reclamando, só você. Óbvio, gente, não sei. Ah, por que será? Por que será o quê? Por que será? Por que será? Eu acho que vem escutar na escola. Escutou isso? É, vem escutar na escola, você tá... Você tá conversando. Não estou conversando, Nalto. Você viu? Eu perguntei sobre a matéria. Vocês podem ir pra diretoria que eu já vou lá falar com vocês dois lá. Por favor. Parabéns, Pedro. Parabéns. Dinho, você ouviu? Aguarda lá que eu já vou lá conversar com você. O que é isso? A gente vai falar com você. Cadê o Pedro, Virgínia? Não sei desse menino não, porque eu não sabia. Mas eu não pedi para os dois virem para cá? O que está acontecendo com vocês? Onde você foi, Pedro? Estão em Goiânia. O que está acontecendo com vocês dois? Ele é louco. Gente, não é para discutir, não é para brigar, mas é só para falar o que está acontecendo. Ela estava conversando, atrapalhou por reclamar. Você me ouviu conversando? Não, o seu ouvido iria reclamar, iria pedir para você. Tá, mas é porque ele está na frente, eu estou do seu lado, infelizmente. Mude de lugar. Não, eu gosto de ficar lá. Você parece que quer falar, infelizmente. Quem tem que parar de conversar é você. Eu não estava com essa nota, eu estava com essa sobre a matéria. Tá bom, você estava atrapalhando. E aí eu pedi para parar de conversar, ela começou a perguntar, acertar, 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 acertar. Gente, que intolerância é essa? Ele pegando coisa da vida pessoal e vai para a escola. O que eu estou pensando de coisa da vida pessoal? O que eu estou pensando? Ninguém reclamou, ninguém reclamou. Oh, o pessoal estava do seu lado? Uhum. E o Dizel não está do A2? Você está do A2? Ué, você acha que o Dizel reclamou e o Dizel não abre a boca? Uhum. Isso é verdade. Gente, a gente tem que manter a harmonia dentro da sala de aula. Você tem que ser respeitado. Você tem que respeitar ela e ela respeitar você. Será que vocês querem um sentar longe do outro? Virginia quer que eu te ponha em outra classe? Não, mudei ele. Põe o Dizel em outra classe. Não, eu não vou para outra classe. Ué, você está incomodado? Eu não vou para outra classe. Você está incomodado, os incomodados que se retiram? Ei, 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 ei. Nossa, que barraquia. Gente. E você é idiota? Desnecessário isso. O que você está contando para eles? Você sabe resolver sozinho, não? Você vê. Vocês estão com algum problema vocês dois? Aconteceu algo que eu não estou sabendo. Idiota. Tá tudo bem, Virginia? Tá. Eu já não sei. Sabe o que é isso aqui, Virginia? Uma caminheta. Uma caminheta. Qual que é a cor desse caminheta? Vermelho. Essa atitude de vocês só está levando vocês a tomarem notas vermelhas. Então, ou vocês não trazem o problema pessoal de vocês para dentro da sala de aula e vêm aqui para estudar, ou, infelizmente, ela vai ser obrigado a dar nota vermelha para vocês. Ah, ela está fingindo para chorar e você vai acreditar nela? Eu não estou fingindo, estou chorando. Veja bem, Pedro. Não é uma questão de acreditar se ela está chorando ou não. É uma questão que eu acho que os dois têm que entender que não tem nada a ver com vocês namoraram. Aqui dentro, para nós, vocês são dois alunos. Igualzinho. Os dois têm a mesma capacidade de aprender. Entendeu? Então, não dá para vir lavar roupa suja dentro da escola. O professor, ele, não tinha sido reclamado nada. Veja bem. Não estava incomodando ninguém, estava conversando sobre bactéria. E nem estava terminado demais na aula. Ele estava falando das provas. Estava tendo nada demais. Estava tendo nada demais. Ele estava falando das provas. Eu nem percebi que eles estavam conversando. Que você estava falando e eu estava do lado dela. E ele estava na frente, ele podia ver. Então, assim, se eu percebesse realmente também, Virginia, eu estaria colocando em xeque a atitude de você. Sim, professor, mas eu não fiz nada. Estava conversando só sobre a matéria. Mas também você tem que prestar atenção no que eu estou falando na aula, né? Olha, eu não vou então mais ligar essas coisas aí. Tá vendo? Quero saber o segundo. Como ele deve provocar. Consigo contar com a compreensão de vocês dois? Sim. A minha sim? A minha também. Vamos não conversar mais durante a aula. Vamos focar nos estudos? Sim. Vamos parar de trazer roupa suja para lavar a dente da sala de aula? Tá. Não sei nem se vocês continuam namorando ou não. Não. Não, isso não é um problema meu. Mas, enfim, isso não é um problema que pode entrar para dentro da sala de aula. E eu queria contar com vocês para não deixar isso acontecer novamente. Tá ok? Tá. Desculpa. Tá. Estou dando a mão. Deixa de ser também teimosa, né? Dá a mão para o seu coleguinha aí de escola, né? Muito obrigado. Desculpa. Desculpa. Não. Não. É, tá tenso. Aí o diretor lá falou que é para a gente parar, tá? Porque não tem que levar roupa suja para lavar lá. Como assim, cara? É. Eu não entendi. Tipo, do nada vocês começaram a discutir e aí virou uma briga generalizada. É, talvez você esteja confundindo um pouco as coisas, né? Mas, se o dia tem que fazer mais alguma coisa, vocês vão, tipo, ter que fazer alguma coisa? Não, não. Não, não. Só isso. Ah, ainda bem, né? Pelo menos isso é mais de boa, né? É. Mano, eu vou lá para o meu quarto tomar um banho e dormir já que eu estou acabado de sono. De boa, velho. Vai lá. Você estudou para a prova que vai de semana que vem? De? De história. História? É, que o professor estava falando hoje na sala do... Não, ele falou que vai ter que fechar a matéria ainda. Putz, velho, porque eu estou mal normal nessa prova e precisava pegar alguma coisa. Mas, fala. Falou. Vai lá, velho.